Oi gente, eu sou a Ana do canal Cultiva e Pequenas Alegrias. Olha, eu vim aqui para a chácara e tem várias rosas do deserto que floriu, que eu não tinha visto ainda, não conhecia e eu vou tentar mostrar. Está ventando, então não sei se vai ficar bom, mas eu vou tentar. Gente, olha, essa aqui eu já tinha mostrado, que foi uma das primeiras. Floriu a vermelha, olha que graça. Olha, eu não conhecia, porque a maioria das minhas rosas do deserto foi tudo que eu comprei de promoção. Promoção é sem flor e meia doente. Então, eu cuidei, olha só o tamanho. Gente, olha. E tem algumas que tem muito tempo e eu nunca vi a flor. Gente, olha essa aqui, essa também eu tinha mostrado no outro vídeo. Falaram que é buquê. Ela é branca, mas fica uma tonalidade de rosa no meio. Olha, gente, que gracinha. Abriu essa aqui também. Olha quantas pétalas. Ai, o vento está muito forte. Gente, olha que graça, gente. Está abrindo outra. Essa aqui também eu não conhecia. Não abriu. Parece até que já está mais velha essa flor, né? Olha aqui. Olha aí. Gente, olha. Essa aqui é um rosa mais comum. É parecida com essa. Acho que tem pouca diferença. Essa aqui eu não conheço. Me parece que é dobrada. E olha aqui, ó. Algum bichinho mordeu, ó. Esse daqui, ó. Já perdeu, mas está saindo mais botão. Olha essa. Que gracinha. Deixa eu ver. Vou mostrar todas. Essa aqui eu já mostrei no vídeo. Foi uma das primeiras que eu comprei. E... Essas aqui, elas demoraram quase uns dois anos para florescer. Olha essa. Eu mostrei também. Ela é branca e as bordas dela é meio arrosada. Essa aqui eu tinha mostrado. Só que, ó. Ela floresceu mais. Está enchendo de botão. Nossa. É o sol mesmo. Só pode. Porque... Eu já fiz de tudo e não ia para frente. Eu andei polenizando algumas. E, assim... Realmente, eu fiquei, assim, surpresa. Porque... É incrível. Não sei se é porque está chegando a primavera mesmo. Não sei, gente. É incrível. Olha aqui, ó. Nunca tinha florido. Olha o tanto de botão que essa aqui tem. Olha. Está tão pesado que fica até caído para baixo. Olha aqui. Eu nunca tinha visto essa. Olha que graça. Olha o tanto de botão. É muito botão, gente. É muito. E, assim, eu estou... Nossa, eu estou, assim... Muito feliz. Maravilhada com isso. Gente, olha. Olha o tanto de botão que está saindo. Tudo, assim, flores que eu não conhecia. Não conhecia. Olha aí. E, cada vez que abre, é uma surpresa. E, surpresa boa. Olha aqui. Vai abrir também. Olha. Essa, essa. Vai abrir essa aqui. Eu não sei qual é. Aqui está saindo mais botão. Ah, eu acho que esse ano vai florescer todas. E eu vou ficar muito feliz, muito contente de poder ver as minhas belezuras. Olha, eu tinha uma varia gata que eu não sei qual que é. Eu não sei se é essa aqui. Não sei. Eu acho que é ela mesmo, porque, olha. Não está doente. E está manchada a folha dela. Deixa eu ver se dá para ver direito. Vamos ver. Olha. Todas as folhas estão manchadinhas. Não sei. Aqui, olha. Tem mais, gente. Vamos ver. Aqui, olha. Eu polenizei algumas. Gente, olha isso. Essa aqui, eu não conhecia tão bem. Olha que surpresa maravilhosa. Eu estou desconfiada que essa aqui é uma que eu comprei e fiz o vídeo que estava, que ela estava na promoção e eu peguei e estava com um botão. E o botão estava meio morrendo, tipo com esse daqui. Eu abri e mostrei. E a borda era escura. Eu acho que é essa. Porque, olha só que graça. Olha, está vendo? Eu polenizei algumas. Vamos ver se vai dar sementes. Essa eu mostrei. Essa aqui é um rosa simples. Ai, não sei se está dando para ver direito, gente. Além de estar ventando, ainda está sol. Muito forte, olha. Olha, está cheio de botão. Gente, está uma graça. Olha que mais botão. Para florir. Aqui já está. A flor está bem velha já, né? Mas está cheio de botãozinho. E essa aqui é a minha maravilhosa vermelha. Com as bordas bem escuras. Olha, aquela trançada. Eu dei uma podada nela. Ela não tem nenhum botão ainda, mas está... Não tem aberto, né? Mas está saindo botãozinho. Porque o poder... Essa é a que está na... Como é que fala? Na foto de perfil. Então, gente. Olha, mas está tudo brotando. Brotando e saindo... Botãozinho. E a maioria aqui eu não conheço. Olha aqui também. Botão saindo. Essa ainda não está, mas está cheio de broto. Essa aqui também, olha. E não vai ser vermelha. Nem rosa, olha. Ou vai ser branca. Ou amarela. Alguma coisa assim, olha. Porque o botãozinho está bem claro. Não conheço também. Olha, gente. Ah, mas eu estou muito feliz. Muito contente. Com as minhas belezuras. Está florida. Olha essa. Ah, eu achei essa muito linda. Tanto de pétalas que ela tem. Parece uma rosa. Gente, muito legal mesmo. Então, é isso que eu queria mostrar, gente. Olha. E tem muitos botões ainda para abrir. Que eu nunca vi. E quando abrir eu vou mostrar. Todas as surpresas que a gente vai ter. Olha que graça. Tchau. Tchau. Tchau.